Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado Carabaou Que loucura, a gente só vivia abraçado Nosso amor ocupava espaço dobrado E a noite, que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Era sempre que você queria ouvir Eu queria E você dava sem eu pedir Lucinda e o Londardo, o Rafael Tanto amor E o amor pode dar E só ia Se eu fosse também Ai, eu não posso acreditar Saudade Que a gente já não tá mais Na base do sol, se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou A gente já não tá mais Será que aquele grande amor que eu tenho dançou Rolando a roupa neblina que corre no ar Saudade Saudade Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar No peito No peito uma palavra a mais Engana, então chega por trás Volta pra mim Antes de começar Antes de começar Desce o luar pela chuva que cai devagar Só sei o luar pela chuva que cai devagar Só sei do jeito que ele está E aí, menino Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira O futuro prefeito de Mujaruta na área O Matheus Menezes está aqui do Carabao Junto com o meu parceiro Gil Churlão Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Só sei do jeito que ele está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vale, sei lá Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar E aí, amor? Amor que dá de machucar Só tem que lembrar Sabe qual é a música do Pix? Volta pra mim Todo amor que eu te dei Carabao Para sempre adificar As lembranças As lembranças guardarei Pois eu sempre irei Pra sempre te amar Dá um Pixi pra ela que ela diz Pra sempre te amarei Dá mais um Pixi que ela diz Pra sempre te amarei Aí tu diz pra ela O Pixi eu te dei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei A minha vida A minha vida A minha vida Esse é o nome da emoção Eu tô aqui no Carabao Contentei a você Te adoro querida Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu Pixi eu te dei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei Todo amor que eu te dei Para sempre adificar As lembranças guardarei Meu baí caceteiro Pois eu sempre irei Pois eu sempre irei Te amar O nosso É muito frágil essa produção Deixa eu rolar agora Pra sempre te amarei Meu Pixi eu te dei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei Eu me dediquei demais No amor No amor que eu vi nascer Pois você Disse que carente assim Precisava como eu Um abraço aí a galera do time Barrados Pela mulher E sou hoje de fuga Feliz aniversário Ao Maurílio Que está no berço hoje Você faz feliz mil corações E assim sonhei demais Mas tão breve Tão breve você vem dizer Que gosta Que gosta de um outro alguém E não olha Especialmente Se você achou um iPhone 6 Tem recompensa Hoje gostam da solidão E a galera do time Que desforça da pratica Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Não me olhe o Batistão Aí Jefferson Passou Passou Não me importa Ah é lá em Salvador Por isso que ele está aqui Do lado da porta Pra nunca mais Amo você E o Lucas Ferreira Daidara Moraes Da vila Fala comigo Tacou a pé Lá de Obaitão Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Tudo que der Que vier Carabao Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei E a última festa Do Lucas Trinidade Indo pra Floripa Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz Carabao É o espetáculo sonoro Que tomou conta do Pará Nos olhamos Uma vez E sentimos Em seguida O que passava Ti-ti-ti Toda a sua família Uma vez E saímos A brindar Na madrugada O vinho Foi o cúmplice De toda aquela Festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos Nos amamos E casamos De manhã E a galera Do chalé da ilha Um grande abraço Pra vocês O novo patrocinador Do Homem do Alô De te pôr Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em casa E por onde passo ver Eu nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa E aí Roberson da remoção do 40 horas Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Diga só pra mim Por que será que a gente não se entende? A gente fica longe e não aprende Morrendo de saudade e quer voltar Diz logo pra ela, vai Diga só pra mim Por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa até destacada Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te entender Te queria novamente Não quero te esquecer Nosso amor é muito louco Não vive sem o outro Temos tanto pra viver Não vale a pena Amar no nosso amor uma cilada Não vale a pena A vida sem nós dois não vale nada Não vale a pena Amar no nosso amor uma cilada Não vale a pena Amar no nosso amor uma cilada A vida sem nós dois não vale nada E aí, Bica! Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Carabal Porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer O odiante Meu amigo marido da Sky e a primeira dama Aqui do Carabal Obrigado! O mar Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Carabal Carabal E o país Você é de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz algo agora E aí? Eu só não quero surpresas Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me dizem que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me dizem não que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Carabal Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar E aí, meu irmão? Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que marca Eu preciso de você Amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Meu amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero E se você assim fizer Eu faço o que você quiser Não vou mais ficar tão louco Morrer pouco a pouco É o baile E o tormento Se você diz que nada existe Que você continua triste Por que agir assim? Você sabe que não é amada E alguma coisa está errada E que a sua estrada da vida Só leva a mim Pare com essas brincadeiras, filha Pare com essa brincadeira E não leve a vida inteira Só pra descobrir uma coisa Que você tem certeza E não leve tanto tempo Venha reviver um amor Que tem tanta beleza Se você assim fizer Quarenta horas Eu faço o que você quiser Não vou mais ficar tão louco Morrer pouco a pouco Com esse tormento E se você assim fizer Eu faço o que você quiser Não vou mais ficar tão louco Morrer pouco a pouco Com esse tormento Se você diz que nada existe Que você continua triste Por que agir assim? É o caramal do baile Você sabe que não é amada Que alguma coisa está errada E que a sua estrada da vida Só leva a mim Fala pra ela parar com essas brincadeiras Pare com essa brincadeira E não leve a vida inteira Só pra descobrir uma coisa Que você tem certeza E aí? Pare logo enquanto é tempo E não leve tanto tempo Venha reviver um amor Que tem tanta beleza Caramba E se você assim fizer Eu faço o que você quiser Não vou mais ficar tão louco Morrer pouco a pouco Com esse tormento E a branca E a branca E a joca Se você assim fizer Eu faço o que você quiser É o baile É o baile Caramba E o baile Morrer pouco a pouco Com esse tormento Caramba Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor E aí Marcel? Todo meu carinho Me entreguei ao pensar Que você Me fazia Me fazendo paixão Tá aqui com a gente Um abraço do Tom Mas me enganei É o baile Meu irmão Você brincou com os meus Sentimentos E depois parqueu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Minhas bagas top Tá na área Pra você Alongélio Que tá aí Me fazer Me fazer Como você fez Mas agora não Não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Furioso Carabal Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você Me faria feliz Mas me enganei Só daqui um abraço empresário E o Tom E a primeira dama Bruna Jéssica Souza Curtiu do Carabal E agora vem você Programazinha Do que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me engana a todo Como você fez Mas agora não Saudade Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai Carabal Eu fico pensando Nos momentos Que não voltam mais No peito Do fogo O amor Precisando sair Para ver se o Batistão amanhã Vem O meu corpo E o choro Querendo Explodir Por isso Eu lhe peço Que venha de prensa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade De fé e marda Naquele abraço Que eu não pude dar Porrada não Mas dói no meu bolso Seu perfume gostou Ainda sinto E na cabeceira Sua foto No rio O mentira As lágrimas Nascem Cristiano Da R Sem sistema Obrigado Sem saber Se você vai mudar Por isso Eu lhe peço Que venha de prensa Me aperte Me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade E aí Anderson Me mata Naquele abraço Que eu não pude dar Alô Não tenha vergonha De chorar Perto de mim Pois eu sou o seu Melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Deixa eu falar uma coisa Pra essa mulher Que está aí sofrendo Por aquele cara Olha aí filha Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu E eu da Patrícia Do estúdio do 40 horas Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E aí Marquinhos Ligazinho O bacaco Leozinho E além Do superfécio Do Tapanã O verdadeiro amor O verdadeiro amor Quem te merece Quem te merece Quem te merece Se ele fez você sofrer E o porquinho do Talibã Foi ele que veio E a galera do aplicativo Rock Doido Você vai ver que quem te merece Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu O cara baltão DJ Tomas É você Que faz a minha mente ferver Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo o que esse gênio que preciso pra viver Você honesto você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado eu só penso em você O canal tem as aparelhagens que tá no ar Tocando só as balas pra gente se amar Ou é O seu corpo mexe comigo Ou é Você é tudo o que preciso Ou é O que você vai tocar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah Ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Que saudade Eu se ator de coisa A gente fez amor Ouvindo O melhor O canal Desaparelhagem Por isso não dá pra Esquecer nós dois Nos dois Se eu não te nasco de verdade Da união me prepara No canal Desaparelhagem Desaparelhagem Tem um mil problemas que atormentam Não me veja tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a força de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir Quero ouvir, escrever e lembrar de você Com o sol e melodia romântica Eu vou ver com você Gente focando Mas o meu medo O canal das aparelhas De lá Qual o seu lançamento Ele tem um mil, 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 mil Ele tem um mil, mil Ele tem um mil Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top, no top, no top, no top, no top Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Diego se revolte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Diego se revolte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Mil grau Segue essa fita O baile tá lotado Cheio de novinhas Tá mil grau Segue essa fita O uísque tá de sobra Cerveja mais ainda Ai DJ Eu te avisei Ai DJ Eu te avisei Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar E o rock vai endoidar Emissionezinho do do batidão Bota o capacete Que lá vai a pedrada